Nessa noite, o garacinho de papagatona é vermelho. Boa e tenha psiconaquia, boa parágrafa, Eu errei na sua emig Following Eu quase não quero Die-ne-la foi cidadã, O garacinho do século II para bebê Eu venho com speculofrante com m predictor É coração Eu, para assalj Te perdi fruits coração Tudo é garantido, pois a força vem pegar Tudo é garantido, pois a força vem descer Vermelho, procura A raiva não tinha no papo, é vermelho Vermelho, a paixão O fogo do artifício da vitória, é vermelho Vermelho, procura A raiva não tinha no papo, é vermelho Vermelho, a paixão O fogo do artifício da vitória, é vermelho 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 Viver o bom mundo já se aleijou Alguém do meu povo pelo amor O meu bebê do meu mundo tem todas as mãos Eu vou te achar Viver a coração Viver o teu filho Viver a coração Tudo é garantido que eu sou a vida Tudo é garantido que eu sou a vida Eu vou te achar A ideologia do facô é perbelão Perbelou a paixão O fogo de artifício da vitória é perbelão Perbelou o luar A ideologia do facô é perbelão Perbelou a paixão O fogo de artifício da vitória é perbelão Perbelou, perbelou, perbelou O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? O fogo é bem melhor, é bem melhor. O fogo de artifício na vitória, é bem melhor.